Meu nome é Cecília, eu sou consagrada da Comunidade Polo de Deus, sou da Comunidade de Vida. Eu sou natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Hoje eu moro na Missão de Janeiro do Sul. Eu sou casada há um ano e três meses, com o Roberto, e eu sou mãe de três filhos. A Isabela tem 19 anos, o hotel vai fazer seis meses, e tem um terceiro filho, que é sobre essa criança que a gente vai conversar. Quando eu tinha 17 anos, eu engravidei pela primeira vez, da minha filha mais velha. Foi um momento bem difícil pra mim. E a Isabela nasceu, e ela veio pra mudar muita coisa na minha vida. Mas junto com essa primeira gravidez, veio também muitos traumas, muitos medos, por eu ter sido mais solteira com aquela idade. Eu tive que criar responsabilidade muito rápido, trabalhar, pra cuidar da minha filha. E mais ou menos uns dez anos depois, nove, dez anos, eu tava com 26 anos, eu me vi novamente nessa situação. E quando eu engravidei, dessa vez, veio à tona, eu lembrei de tudo aquilo que eu tinha passado na minha primeira gestação, e aquilo me deu muito medo, e o desespero realmente tomou conta de mim, dos meus pensamentos, do meu julgamento. E nesse momento de desespero, eu me vendo naquela situação mais uma vez, de estar grávida de uma outra pessoa, e mais uma vez solteira, eu fiz a opção e eu decidi que eu não queria ter esse filho. E eu levei essa decisão até o fim. Eu consegui arrumar um remédio abortivo, e eu fiz o aborto. Foi um dia bem complicado, bem difícil. Eu me lembro de fazer a noite, e no outro dia de manhã, quando eu me levantei, que eu fui ao banheiro, eu... realmente aconteceu, né? Tava no banheiro e sangrei muito. E aquele momento foi um momento difícil, assim, porque realmente tinha acontecido, porque eu tinha feito, e ao mesmo tempo, eu tava aliviada. E esse sentimento era muito confuso dentro do meu coração, assim, na minha cabeça, na verdade, né? Porque eu tava aliviada, mas eu também tava assustada. E conforme os dias foram passando, a impressão que eu tinha era que as pessoas sabiam que eu tinha feito alguma coisa ruim. Então, quando alguém... Eu andava na rua, as pessoas me olhavam, eu achava que as pessoas sabiam. Eu... Minha mãe vinha conversar comigo alguma coisa, eu achava que ela ia tocar nesse assunto. Só que ninguém sabia, porque... Eu não tinha dito aquilo pra ninguém. Não tinha falado nada pra ninguém. Eu não tô aqui agora, gravando esse vídeo, pra dizer pra você... Não faça um aborto. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei o que você tá passando, ou o que você já passou, o que te levou a também fazer isso. Eu vim aqui pra falar da minha vida, da minha experiência, do que o aborto causou na minha vida. Eu escuto muitas pessoas dizerem que quem comete um aborto é egoísta. E isso dói no meu coração muito. Muito, muito. E foi um tempo pra eu entender o que é o egoísmo. Porque realmente eu fui muito egoísta. A gente tem uma visão de egoísmo assim. Eu tenho uma coisa e eu não quero dividir. Eu vou comer alguma coisa escondida porque eu não quero dividir. Ou... Dentro de um relacionamento, você tem um sentimento de posse pelo outro e você acaba sendo egoísta. Mas eu tive que entender que o egoísmo é muito maior do que isso. Porque no momento em que eu me vi desesperada, eu só pensei em mim. Eu pensei que eu não ia conseguir. Eu pensei que eu não ia dar conta. Eu pensei que eu não ia conseguir sustentar. Eu pensei que eu ia ter que tirar da Isabela pra dividir com uma outra criança. Eu pensei que eu ia passar vergonha. Eu pensei que eu ia ter que contar pros meus pais e que eu ia decepcionar os meus pais de novo. Eu só pensei em mim se eu tivesse pensado que aquela criança não tinha culpa porque ela não pediu, né? Ela não tinha culpa. Que a minha filha tinha o direito de ter um irmão. Se eu tivesse pensado que os meus pais tinham o direito de ter mais um neto. Se eu tivesse pensado que se eu trabalhasse um pouco mais, eu daria conta. Se eu tivesse pensado que tem um Deus e que Ele permitiu que aquela criança viesse e que Ele ia me ajudar. Se eu tivesse pensado dessa maneira, eu não teria feito. Eu me arrependi muito rapidamente. Eu fiz e eu me arrependi. Lidar com a culpa é muito difícil. Porque esse é o sentimento com o qual eu luto todos os dias. Eu luto contra a culpa. Ela continua comigo todos os dias. Quando eu acordo de madrugada com o meu bebê chorando e eu só tenho duas experiências dessas. Eu não tenho três experiências. Falar de culpa é difícil porque hoje no meu relacionamento com Deus no meu relacionamento com a igreja eu busquei o sacramento eu busquei a confissão e eu pedi perdão a Jesus por isso. E eu sei eu tenho plena consciência de que Ele me perdoou. Mas eu tenho que lidar com a culpa todos os dias porque é um sentimento que é difícil de apagar de dentro do coração. Porque eu também entendo enquanto cristã que eu tenho que me arrepender. Me arrepender dos meus erros me arrepender dos meus pecados. Não só desse mas de tantos outros que eu já cometi e que eu ainda cometo na minha vida eu entendo que eu preciso reconhecer o meu erro e eu preciso me arrepender. Só que a culpa ela é muito difícil de lidar porque a partir do momento que você se arrepende você pede perdão e Deus te perdoa que a misericórdia dEle é infinita eu tenho que lidar com o sentimento de culpa porque também é errado eu ficar me culpando depois que eu já pedi perdão. só que eu sou humana assim como você e é difícil não se culpar. Existe um jeito existe perdão existe misericórdia e existe amor e eu tinha que entender que se eu casasse e Deus não me desse filhos Ele ia continuar sendo Deus da minha vida que se eu me casasse e Deus me desse um, dois, três filhos Ele ia continuar sendo Deus da minha vida e que a minha história sempre vai ser eu sou a Cecília da cola de Deus esposa do Roberto e mãe de três filhos isso não vai mudar se amanhã eu tiver mais um filho vou ser mãe de quatro filhos e essa é a minha história isso é parte de mim parte de quem eu sou e quando eu casei e logo na minha lua de mel eu engravidei eu lembro quando eu fiz o teste de gravidez e eu me vi grávida foi um conflito muito grande dentro do meu coração porque foi o mesmo teste que eu fiz e eu me vi grávida só que naquele momento foi um momento muito especial foi diferente porque eu estava com meu esposo a gente já estava casado e a gente queria muito essa criança e a gravidez toda do Theo foi um conflito dentro do meu coração porque eu vivi aquilo que eu queria ter vivido só que ao mesmo tempo eu me culpava por eu não ter permitido não ter me permitido viver aquilo a primeira ultrassom que eu fiz eu chorei muito antes de ir eu não queria ir a primeira vez que eu escutei o coração do meu filho e eu me lembrava não só daquela gravidez que eu tinha interrompido mas eu me lembrava do que eu passei com a Isabela a primeira vez que eu escutei o coração dela bater de que na situação que eu estava quando eu engravidei dela eu estava sozinha e naquele momento eu tinha meu esposo do meu lado e e eu tive que passando por tudo isso na minha gravidez e Jesus mexendo com o meu coração e me curando cada vez mais e tinha dias em que eu me sentia muito culpada muito culpada foram dias difíceis eu chorei muito eu eu me isolei muito também eu logo nos primeiros dias de gravidez eu tive um sacramento e aquilo acabou comigo porque me lembrei daqueles dias em que eu fiquei sangrando e naquele momento eu estava no banheiro sozinha e eu vi aquele sangue e eu falei pra Jesus dentro do meu coração é o Senhor é que sabe de todas as coisas e se for da sua vontade que né que essa gravidez não vá pra frente é o Senhor que sabe eu vou fazer a minha parte eu vou pro hospital vou procurar atendimento e né vou fazer a minha parte e foi o que eu fiz meu marido entrou no quarto a gente foi pro hospital e tal precisei fazer repouso eu fiquei 15 dias em repouso absoluto eu só levantava pra ir no banheiro né eu comia na cama e eu ficava ali e eu tive que passar por tudo isso na gravidez dele eu desenvolvi diamet eu precisei fazer uma dieta muito rigorosa eu perdi peso eu abri mão de muita coisa que eu queria pra cuidar do meu filho então assim eu hoje acredito que essa gestação veio pra curar meu coração eu queria fazer uma oração né com com tudo isso que eu tô sentindo agora nesse momento Senhor Jesus eu me coloco na tua presença nesse momento e eu quero me apresentar de ti esse essa dor que eu carrego dentro do meu coração o peso da culpa o peso do arrependimento o senhor sabe como eu tô como eu tô me sentindo o quão é difícil fazer isso que eu tô fazendo o senhor sabe a violência que é pra mim contra o meu ego contra a minha vaidade contra a pessoa que eu sou a pessoa que eu quero ser o senhor sabe o quanto é difícil imagina até onde vai esse vídeo quantas pessoas vão assistir isso eu quero te pedir perdão mais uma vez por eu me sentir culpada eu quero te pedir perdão mais uma vez por todas as vezes que eu não falei sobre isso que eu omiti a minha vida o meu testemunho e que eu deixei de levar o seu nome porque eu fiquei com medo porque eu fiquei com vergonha eu quero interceder por todas as pessoas que já passaram por essa situação por todas as mulheres que já fizeram o aborto por todas as mulheres que pensam em fazer eu quero clamar também a presença do Espírito Santo nesse momento pra que ele possa invadir o coração daquelas pessoas que acham e que tem certeza de que isso não é erro de que isso não é pecado que o Senhor possa derramar uma unção de arrependimento sobre todas as pessoas pra que isso em nome de Jesus não se torne uma coisa normal uma coisa banal que as pessoas não tenham empatia pela vida pela vida de uma criança eu errei eu reconheço meu erro reconheço todos os dias mas eu também tenho um encontro diário com a misericórdia todos os dias quando eu acordo e eu olho para os meus filhos e eu sinto esse amor tão grande que eu tenho por eles eu entendo que o Senhor me perdoou que o Senhor cuida de mim apesar de eu ser quem eu sou o Senhor ainda continua cuidando de mim todos os dias eu quero entregar também nesse momento a vida da minha família a vida dos meus amigos de todas as pessoas que já me conheceram que já passaram pela minha vida todas as pessoas que não sabiam dessa parte da minha história e que esse vídeo possa realmente ser para sua honra e para sua glória porque apesar de todas as dificuldades eu quero engrandecer o seu nome eu quero levar o seu nome para todos os lugares que só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória porque o Senhor é misericórdia o Senhor é amor e o Senhor é o Deus que me ama e me cura que mencionei que mencionei ... é toda org each other é fos que vencionei ... , cê...